A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, eu não puse o acerto Será que pequeno? Ai, é o Minion, por que que pariu? Eu odeio Minion Pô, eu iria só com os da Funka pra ser assim Ótimo, o que que é esse Leputinho? Por que que não tem? Não tem! Será que ela aqui? Tá lindo! Vamos no Unicórnio então E depois o resto é Pucca Pucca